Naruto Storm Connections, um jogo repleto de incertezas desde o seu anúncio, que vem deixando os fãs da franquia Storm num misto de curiosidade, apreensão e excitação, pra ter de volta em evidência uma série que é amada por tanta gente. E bota a gente nisso. Naruto Storm 4 vendeu mais de 12 milhões de cópias, sendo o terceiro jogo de luta mais vendido da oitava geração de consoles. Já a saga Storm tá entre as 10 sagas mais vendidas da história dos videogames. E claro, dentro desse universo com tantas pessoas, uma parcela levou a jogatina um pouco mais a sério, dedicando incontáveis horas pra se aperfeiçoar e desenvolver técnicas, formando assim a comunidade competitiva de Naruto Storm. Mas, Naruto Storm é competitivo? E o mais importante, o que é ser um jogo competitivo? Pra definir isso, precisamos entender o que é um jogo competitivo. O que é bem subjetivo, porque jogos de videogame e competições de esportes, num geral, não possuem federação. Não existe algo que seria tipo a FIFA pro futebol no mundo dos games, pra determinar quais regras e parâmetros compõem um jogo competitivo. Afinal, os jogos são propriedade intelectual de suas desenvolvedoras e distribuidoras. E isso me permite parafrasear o que disse meu professor. Vale lembrar que eu sou formado em design na disciplina de game design quando questionei sobre um jogo ser ou não competitivo. A resposta dele foi que qualquer jogo onde existe a disputa entre duas pessoas, uma vence e outra perde, é um jogo competitivo. Seja num multiplayer de Tetris ou numa disputa de Beyblade na vida real. Mas não vamos ser tão simplistas. De acordo com a WePlay Holding, que vale mencionar, não é nenhum parâmetro oficial, é só um estudo. O que define um jogo competitivo são alguns pontos que estão presentes em sua totalidade em Naruto Storm. Player vs Player, prêmios e campeões, metas de longo prazo e um público interessado. Eu não tenho pra que me aprofundar nisso, já que é muito óbvio. Naruto é um jogo Player vs Player, onde seus campeonatos tem prêmios e campeões. Lembrando que dentro do próprio jogo temos modos de torneio e liga. Existem metas a longo prazo diretamente ligadas às partidas ranqueadas, como os placares de líder. E falar de público de Naruto é chover no meu olhado. Como exemplo prático, o campeonato de Naruto transmitido pela Bandai tem mais visualização que todos os outros conteúdos da distribuidora no YouTube. Ah, e o que é isso? A distribuidora no canal de eSports, esportes eletrônicos, transmitindo um campeonato de um jogo casual? Será que é porque o jogo é competitivo? Vamos seguir. De acordo com a matéria publicada pela divisão de eSports da Red Bull, uma das grandes marcas a apoiar o cenário no mundo, quando um jogo é disputado de forma competitiva e prêmios estão disponíveis para os melhores jogadores, esse jogo é um esporte eletrônico. Mais uma vez, eu nem preciso explicar porque já foi mencionado nos comentários anteriores. Só que esse vídeo não só tem o propósito de mostrar que Naruto é competitivo, e sim de desmistificar que Naruto tem uma gameplay fácil, entre muitas aspas. Porque essa afirmação não é incorreta, Naruto tem sim uma gameplay fácil, porém ela ganha camadas de profundidade necessárias para criar uma distância de habilidade entre um player casual e alguém que deseja estudar profundamente o jogo. Tendo mecânicas e jogabilidades muitas vezes com um grau de dificuldade mais elevado do que outros jogos tidos como competitivos pelo público. Essa complexidade não está expressa no ato de apertar botões, mas nos jogos mentais e na tomada de decisão dos jogadores, com inúmeras possibilidades e estratégias em ações que tornam o jogo complexo. Olha só o que fez o Batsegg, ele armou tudo, é um gênio menino. Esse é o ponto que eu vou me apegar para tentar mudar sua visão sobre o quão complexa essa saga é. Só que para isso precisamos começar do começo. E lembrando sempre que eu não vou usar o conceito simplista, porque é meio óbvio que nesse conceito Naruto é sim um jogo competitivo, assim como dezenas de outras atividades. Eu quero trazer dificuldade, consistência e profundidade para o debate. Porém, vamos ser contextualizado por que eu estou fazendo esse vídeo agora. Hokushi Suzuki e Hokata Suto são ambos produtores do Storm Connections, e eles deram entrevista recente afirmando que o jogo não vai ser competitivo. Abre aspas. Como competição oficial de eSports não planejamos nada, e a razão é porque esse jogo não é competitivo. Existem jogadores competitivos nesse jogo, mas é mais sobre pessoas que gostam da história de Naruto e gostam de jogar com seus personagens favoritos. Portanto, esse jogo é mais voltado para os fãs casuais de Naruto, e não estamos planejando nenhuma competição de eSports. Essa afirmação trouxe diversas discussões e debates e entristeceu muito parte da comunidade de Naruto Storm. Mas esse seria um posicionamento 100% correto? Apesar de ser difícil descredibilizar falas de produtores, a própria entrevista conta com algumas incoerências. Como quando diz que o comando do Dash necessita de vários botões. O que não é verdade. Todo mundo sabe que pra usar Dash, tu só precisa apertar Triângulo e X. Outra das afirmações foi a de que Naruto conta com muitos botões pra decorar, o que mais uma vez não é verdade. E mesmo que a gente assuma que o Connections não será competitivo, o que é algo que eu não vou fazer nesse vídeo, é importante lembrar que sim, a saga Storm buscou parâmetros de competição durante toda a sua existência. E é isso que veremos a partir de agora, começando do começo. O roteiro desse vídeo foi escrito tendo como principal referência a Deep Dive into Competitive Naruto Storm, em entrevistas dadas por Hiroshi Matsuyama. Além, claro, da minha opinião pessoal e a revisão de alguns players da comunidade. Pra que não existam dúvidas, Naruto Storm 1 não é um jogo competitivo. No jogo temos o Chakra, que é como se fosse nossa magia, e ele é ativado toda vez que apertamos Triângulo. Se a gente segurar Triângulo, carrega a barrinha, Triângulo e X usa o Dash, que é a corrida pra se aproximar do adversário, e Triângulo e Bola usa o Ninjutsu. Triângulo, Triângulo e Bola a gente usa o Ultimate Jutsu, e obviamente isso tudo consome Chakra. Pra controles extras, a gente ainda tem R2 e Bola pra usar o Agarrão, e inclinar o Analógico mais o botão de bater, ativa o Tilt. Apertando o quadrado, arremessamos Kunais ou Shurikens, depende do personagem, e quadrado com o Triângulo, no caso Triângulo e quadrado a gente usa Kunais ou Shurikens com Chakra. É isso. Dentro do jogo somos apresentados ao HUD, que vai nos acompanhar durante toda a Saga Storm, recebendo melhoria jogo após jogo. De início tínhamos a barra de HP, a barra de Chakra, o tempo e os itens. Quando você tá perdendo e a sua vida baixa, consegui entrar na Awakening, um modo de despertar. Nele você tinha uma transformação bolada, e vale mencionar que as animações do Storm 1 eram muito bonitas, e um ganho de força pra enfrentar seu oponente por um tempo limitado. Grande parte do meta do jogo tava no dash, que apesar de bem primitivo comparado ao que temos hoje, levava grande vantagem em relação às demais técnicas do jogo. Você não conseguia esquivar com sidestep, e enquanto o dash não tinha praticamente nenhum frame de ativação e era bem rápido, ninjutsus tinham muitos frames pra iniciar. O único jeito de parar um dash era prevendo o movimento do seu oponente. E mesmo quando o oponente defendia o dash, você que usou ficava positivo. Dá pra imaginar, durante todo o Storm 1, a gente tinha um movimento praticamente sem risco, e que dava toda vantagem das ações. Não precisa ser muito inteligente pra saber que isso é quebrado. Outro fator curioso sobre as mecânicas do Storm 1, fica na facilidade de acertar o Ultimate Jutsu. Não tinha viso, não tinha aquele breve congelamento de tela, o personagem só executava um movimento aparentemente comum e BOOM! Você tava dentro de um minigame, tinha que apertar o botão muito rápido e... É, teu Ultimate pegou? Não pegou. Além disso, o jogo ainda sofria com um dos principais problemas quando pensamos em competição. A inconsistência. E essa inconsistência partia muito da substituição. A substituição, ou Kawarimi, é sua maneira de escapar de ataques e sair de combos. Quando você substitui, seu personagem sai do combo e teleporta pra trás do personagem adversário. E basicamente a maneira de ativar era apertando massivamente R2 ou L2. Não tinha tempo certo, não tinha lógica, a substituição só consumia um pouco de chakra e decidia quando funcionar. E esse era o cenário do Storm 1. Muito longe do ideal, mas com um horizonte de potencial à sua frente. E esse potencial começou, devagarzinho, a ser lapidado em 2010. Ah, o saudoso Storm 2. Esse foi literalmente meu primeiro jogo de Xbox 360. E nele alguns problemas do Storm 1 começaram a ser resolvidos. Logo de cara o dash foi balanceado. Defender um dash já não te deixava mais negativo. Mas sim rolava uma animação, que vendo hoje percebo que era até estranha. Ambos os personagens colidiam e eram jogados um pra longe do outro, restabelecendo o neutro do jogo. O dash também ganhou alguns frames de início e os ninjutsus tinham menos frames de ativação. Assim, um recurso foi nerfado e o outro foi bufado, chegando bem próximo de um equilíbrio entre eles. Apesar das melhorias, ainda não tínhamos dashes aéreos e não era possível cancelar um dash em curso. Falando sobre o HUD, além de tudo que a gente já tinha no Storm 1, contamos agora com a presença da Bar Storm. Um medidor que, quando cheio, permite que o jogador use um Ultimate Jutsu auxiliado dos suportes. E claro, os suportes desse jogo tiveram mudanças consideráveis. Agora tínhamos três tipos de suportes, sendo os de ataque, que te ajudavam a bater no oponente e ativavam o golpe de retorno. Os de defesa, que ficavam na sua frente quando queria carregar chakra, apareciam repentinamente pra impedir o dash, que seria o famoso dash cut. E os suportes equilibrados, que te ajudavam a lançar projéteis e tomavam Ultimate pra você. Foi no Storm 2 que os suportes se tornaram algo primordial no desenvolvimento da sua estratégia. E começaram a deixar de ser meros coadjuvantes na franquia. E entender qual era o meta do jogo na época nos ajuda a entender como ele funcionava. Da maneira com que a gameplay acontecia, ser paciente e drenando o HP do seu oponente pouco a pouco com o Funais, parecia ser a forma mais segura e efetiva de se vencer uma partida. Movimentos como o Tilt eram muito fortes, visto que você conseguia cancelar com o Ninja Move e impedir que sua defesa ficasse aberta enquanto executava uma ação, ao contrário dos combos. Combate talvez fosse o movimento mais inseguro que você pudesse fazer dentro do jogo. Apertar bola repetidas vezes te deixaria sem opção de defesa, caso o oponente calarimasse. Te deixando exposto a tomar um Ultimate Jutsu ou um combo infinito com o Tilt. Aposto que isso é muito diferente do que você, jogador casual ou espectador, imaginava. Ó, bater, apertar bola que nem um maluco, Smash Button, Naruto, jogo de ficar apertando bolinha. É ruim apertar bolinha? É, no Storm 2 era. O personagem mais quebrado do jogo era o Sasori, que além de ter a kunai que mais atribuía dano, possuía duas defesas por conta da guarda da marionete. Então, tipo, às vezes tu até conseguia derrubar a marionete, mas não chegava no Sasori, eu não chegava no Sasori, mas tinha marionete, enfim. Então, dentro da lógica do jogo, o Sasori te fornecia a segurança de uma defesa quase penetrável com a vantagem do recurso mais utilizado na partida, tirando mais dano sem motivo algum. Isso somado a suportes equilibrados que arremessavam o kunai junto ao seu main, tornavam o jogo uma verdadeira batalha de paciência, tentando tirar pouco a pouco a vida do seu adversário. E claro, já dá pra imaginar o quanto tedioso era assistir uma luta competitiva disso aí. Se é que a gente já pode chamar de competitivo, não pode ainda não. No fim, o jogo começou a mostrar um cuidado em balancear alguns pontos e criar uma variedade de estratégias, mas pecaram em não mexer no falho sistema de substituição do Storm 1 que foi mantido. E com isso, a inconsistência ainda fazia do jogo algo desproporcionalmente mais casual do que competitivo. Quando a substituição do oponente funcionava, você se via totalmente desprotegido, a menos que usasse o suporte no limite da hora certa, visto que nem mesmo pular pra cancelar um combo em andamento era possível. De quebra, um dos movimentos pensados pra ser a base do jogo, os combos, eram deixados de lado por serem uma opção nem um pouco segura, e as kunais que no anime não servem pra nada ditavam o meta do jogo, junto com os tildes, agarrões e alguns ninjutsos. Mas, isso tava pra mudar, na geração seguinte. Não de console, de jogo mesmo. Era só um trocadilho. Chegamos ao Naruto Pudem Ultimate Ninja Storm Generations, e esse jogo foi, sem dúvidas, um divisor de água em toda a saga Storm. Porque nele, finalmente, o sistema de substituição foi aprimorado pra o que vira ser o modelo que usamos até o Storm 4. Provavelmente a mudança mais importante de toda a franquia. Agora, cada jogador tem uma barra com 4 barrinhas de substituição que são ativadas ao tocar L2. Essas barrinhas carregam à medida que você sofre dano ou com o tempo. Até o Storm 2, independente do quão bom você era, sua substituição poderia convenientemente não funcionar, enquanto seu adversário rolava sempre que necessário. Agora, o fator acaso tava fora do jogo, e o uso de substituição, assim como as demais mecânicas do jogo, dependiam da sua habilidade, escolha e estratégia adotada. Além disso, nesse jogo, cancelar se tornou algo consistente na gameplay. Agora, você pode pular no meio de um combo pra cancelar uma ação, ou usar um dash no meio de um combo pra prolongar o ataque. Então, imagina, agora quando seu oponente tá batendo em você e você usa a substituição, você ficaria no Storm 2 100% livre pra fazer o que quiser e punir seu oponente. Agora não, ele pode simplesmente pular e cancelar a ação. É importante pontuar que o dash mais uma vez foi nerfado, e agora definitivamente não representava um movimento tão seguro quanto nos outros jogos. Ao menos não no chão, porque nesse jogo foi introduzido o dash aéreo. Com isso, o meta se voltou pra uma gameplay defensiva, e pulos começaram a ser mais frequentes no jogo, afinal, você tentava sempre pular pra no momento que seu oponente erra o dash tentar punir. E quando não era isso, tava esperando seu oponente tocar na sua defesa no ar pra usar um contra-golpe aéreo, que era bem efetivo nessa época. Ah, e claro, com a chegada da substituição e de cancelar combo no meio, combado deixou de ser um movimento não seguro pra se tornar algo normal e que tava presente na maior parte do combate, como sempre deveria ter sido. Os itens deixaram de ser utensílios quase cosméticos pra se tornar ferramentas realmente úteis, que serviam pra prolongar combos e obter vantagens na partida. Todas essas mudanças se tornariam parte dos fundamentos básicos do jogo, e eram porta de entrada pra levar uma gameplay simples de apertar a bolinha até um jogo de estratégia, onde vence quem encontra mais brechas no adversário. Nesse momento, existiam os players iniciantes, que apertavam o botão de bater massivamente, soltavam o suporte juntos de maneira descoordenada, espamavam o ultimate jutsu, e existiam aqueles que entendiam que paciência e criação de oportunidades, e brincar com a mente do seu adversário, induzindo ele ao erro, era o caminho mais simples até a vitória. E talvez esse seja o ponto principal que precisa entrar na cabeça do jogador ou espectador de Naruto Storm que quer levar o jogo a sério. Não é sobre fazer o maior combo, apertar a bolinha mais rápido ou qualquer coisa parecida. É sobre administrar seus recursos e encontrar os espaços pra atacar o oponente na hora certa. Naruto Storm Generations traz pra franquia Storm o quesito estratégia como nunca havia aparecido antes. Como eu disse, o fator aleatoriedade tinha sido erradicado do jogo, e daí em diante só melhora. O fator aleatoriedade你有 роз de jättebrain. 代em£ O PS4 O PS4 O PS4 O PS5 O PS5 O PS5 O PS4 O PS5 Para esse vídeo não temos muito o que falar sobre o Storm 3, porque foi um jogo que agregou muito no modo história, mas isso pode ser tema de outro episódio. Dentro do campo das mecânicas, o Dash chegou ao seu nível mais próximo do que temos hoje. No Storm 1, quando o adversário defendia o Dash, você ainda estava positivo para seguir com as ações. No Storm 2, o neutro era restabelecido. No Storm Generations, o Dash já ficou diferente do Storm 2 porque o neutro não era restabelecido, mas sim o personagem que tinha menos frames de ativação na hora de fazer o primeiro hit do combo tinha a prioridade. Mas no Storm 3, finalmente o Dash se tornou um movimento com consequência para quem erra. Se seu oponente defende seu Dash, ele tem uma rápida vantagem na hora de atacar. Isso pode ser contornado caso seu personagem tenha menos frames de ativação de combo do que o do adversário, mas no geral a coisa estava mais equilibrada, até falarmos do Air Dash. No Air Dash, quem usa o Dash segue na vantagem, e com isso começamos a ver os famosos pulos que seguiam durante toda a saga. Players começavam a pular desenfreadamente, esperando brechas para punir dashes no chão com Air Dash ou mesmo usar contra golpes aéreos. Duas mudanças que foram importantes naquele jogo, mas uma não seguiu para os próximos, foram Despertar Instantâneo e Yellow Dash. Sobre o Despertar, personagens com transformações mais fracas, entre muitas aspas, agora tinham a opção de se ativar em qualquer momento do jogo, colocando o analógico direito para o lado. Isso era bem mais roubado do que eu acho que as pessoas que fizeram o recurso imaginavam que seria, visto que você conseguia cancelar praticamente qualquer movimento feito com a ativação da Awakening, sem frames ruins para quem está usando. E de quebra ainda ganhava um boost em todos os atributos, quando não em uma transformação que deixava o personagem muito, muito, muito mais roubado. Isso tudo em troca da sua barra de chakra, que ia acabando gradativamente, mas rapidamente voltava ao normal. E o Yellow Dash eu realmente não tenho muito o que comentar, porque ele foi erradicado para o jogo seguinte. Enfim, mudanças interessantes, mas foi mais na frente que a revolução começou. Ok, talvez você tenha entendido que essa foi minha deixa perfeita para falar sobre Naruto Revolution, Mas eu preciso falar sobre uma pessoa-chave na franquia Storm que eu já devia ter introduzido. Hiroshi Matsuyama. Hiroshi Matsuyama é o CEO da CyberConnect, e a mente por trás da saga Naruto Storm. Muito participativo, Matsuyama adora comparecer em entrevistas, geralmente com seus cosplays, e não costuma guardar segredos sobre seus jogos. E se existe uma coisa que Matsuyama sempre sustentou, foi o potencial competitivo da saga Storm. E foi quatro meses antes do lançamento do Revolution que Matsuyama deixou suas intenções claras ao público pela primeira vez. Abre aspas. Alguns fãs de fighting games vão dizer que a série não é tão complexa ou difícil, que é fácil e básica. Nesse jogo construímos o sistema de batalhas de uma maneira mais intuitiva. Pedimos ajuda aos produtores de King of Fighters, Street Fighter e Tekken. E juntos criamos um sistema de combate que mesmo receptivo para novos jogadores, oferecia também novos desafios para os fãs de jogos de luta. Fecha aspas. Além disso, Matsuyama afirmou que Naruto Revolution foi produzido com a clara intenção de entrar na EVO, um dos maiores, se não o maior campeonato de jogos do mundo. O que mais uma vez corrobora com todo o apelo de trazer o cenário competitivo à saga Storm que o CEO sempre carregou. Em outras palavras, o que Matsuyama queria era entregar ainda mais profundidade em Naruto Storm com o Revolution. E foi a partir disso que agora sim, a revolução teve início. Se eu quisesse fazer um vídeo mais curto, ele com certeza começaria daqui. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Ele foi o ponto de virada para o fator competição na saga Storm. Não necessariamente pelo que ele fez, mas pelo que ele se propôs a fazer. E muito disso parte das idealizações do homem por trás da saga Matsuyama. Com intenções com festas de tornar o jogo competitivo e levar o título até a EVO, surgiu o ousado Storm Revolution, que trazia consigo mudanças impactantes na maneira com que o jogo é jogado. Agora, no momento de escolha dos personagens, você deve escolher entre três opções. Jutsu Supremo, Despertar ou Impulso. Na opção de Jutsu Supremo, você consegue usar seu Ultimate Jutsu ou Ultimate em equipe, mas não pode Despertar e o seu suporte não terão funções extras durante a partida. Na opção de Despertar, você tem um Awakening verdadeiro e a opção de colocar o analógico pro lado, em troca da perda de chakra, pra entrar naquele Awakening do Storm 3. E claro, você não pode usar nem Ultimate e seu suporte não tem funções extras. E no modo Impulso, você não pode usar nem Ultimate Jutsu nem se transformar, mas o seu suporte tem todas as opções ofensivas, defensivas e equilibradas presentes nos jogos anteriores da saga. E os selos, que diminuíam a barra de chakra do oponente, impedindo-os de Ultimate e Awakening temporariamente, além de reduzir pra dois o número de substituições. Junto à escolha de tipos, houveram duas adições já presentes em fighting games tradicionais. A quebra de guarda e o counter. A quebra de guarda veio através de um item disponível para todos os personagens. Já o counter foi a maior dor de cabeça do jogo. Apertando R, 2 e quadrado, o counter deixava o oponente estunado por um longo, longo, longo período de tempo. Deixando o jogador que usou numa ampla vantagem pra fazer o que bem entendesse e tirar muito dano do adversário. Todas essas adições, em especial a escolha de tipos, partiu do desejo de Matsuyama de trazer profundidade ao jogo. Ele queria entregar mais possibilidades pra que os players criassem estratégias e aperfeiçoassem suas táticas. E isso foi muito expresso no momento em que disse que três tipos diferentes multiplicavam por três as possibilidades que o jogo apresentava. Mas na prática, não era bem assim. Os players queriam opções de usar todos os recursos que o jogo tinha a oferecer. E não suportavam de maneira alguma o counter que o jogo trazia. Dessa forma, Naruto Storm Revolution veio com a proposta mais ousada de todos os jogos da série. E caiu como Storm menos vendido da história. Uma ferida talvez necessária pra abrir caminho pro que estava por vir. E caiu como Storm menos vendido da história. Em 11 de dezembro de 2014, era anunciado Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. E é como se Matsuyama tivesse a última chance de atingir o nível de profundidade que ele queria. E não é que ele conseguiu? A primeira movimentação positiva dele veio antes do lançamento do jogo, quando anunciou publicamente que ouviu à comunidade que a escolha de tipos foi removida da série. Além disso, Matsuyama também comentou que o counter foi reformulado, onde agora o oponente não fica mais estunado, mas sim arremessado pra longe. Outra grande mudança veio nos suportes, visto que tipos ofensivos, defensivos e equilibrados foram removidos. E agora cada suporte tem sua própria ação específica. Contudo, houve uma mudança que impactou de forma definitiva toda a gameplay do jogo. E com certeza trouxe toda a profundidade que nosso presidente sempre desejou. E essa mudança foi... A troca de líderes. O jogo já não se resumia a um main e dois suportes. Mas qualquer personagem escolhido podia ser controlado durante a partida. E tudo ficava mais interessante de acordo com a forma que você usava a função. Se você simplesmente trocar enquanto anda ou não executar nenhum movimento, o novo líder aparece e o antigo desaparece, como nos demais jogos de luta. Mas aqui, você pode trocar enquanto realiza uma ação, e na maioria das vezes, essa ação vai continuar até ser finalizada. Agora com dois personagens em tela. Tirando o exemplo direto do vídeo do Bamba FGC, segue uma breve lista de algumas coisas que você podia fazer com esse novo recurso. Usar o dash com suporte pra baitar o seu oponente ou mesmo dissipar um jutsu ou burlar o counter. Usar um jutsu com tracking e teleportar pra uma posição diferente do cenário pra conseguir vantagem geográfica ou pressionar seu oponente. Fazer um spam de jutsu que fica muito, muito, muito tempo na tela, deixando seu oponente sem saída. Começar um combo com um personagem e trocar enquanto ele continua com a ação, ficando imune a counters e tendo tempo pra carregar chakra ou mesmo combos mais elaborados. E a lista é infinitamente mais extensa, porque até hoje players encontram novas formas de usar a técnica em partidas de alto nível. E eu realmente não vou ficar aqui citando muitas, muitas, muitas mais, porque sempre vão faltar. O fator troca fez com que uma infinidade de possibilidades surgissem em um jogo que parecia ter sua jogabilidade bem consolidada. Mas existia um porém. Era como se o jogo não tivesse preparado pra o impacto que as trocas de líder trariam. E com isso, os glitches tornaram-se normais nas partidas. Suporte batendo sozinho, jutsu sem chakra, counter troca e mais. O jogo tava repleto de falhas que atualização após atualização não eram corrigidas. E com isso foram se enraizando na gameplay dos jogadores. Apesar disso, Naruto finalmente ganhou um campeonato oficial com o apoio da Bandai. E campeonatos não oficiais tornaram-se cada vez mais recorrente. Agora que o jogo conseguiu de fato uma consistência nas mecânicas e profundidade que criava um gap de habilidade entre players experientes que dedicavam mais e menos tempo no jogo. Mesmo com os glitches. As sessões das partidas ranqueadas no modo online continuam recebendo players até hoje, 7 anos após o lançamento. E os placares de líder são constantemente atualizados. Mas por que a gente teria um placar de líder num jogo que não é competitivo? Afinal, o placar de líder não tá 100% relacionado à competição, a ver quem chega na frente e ranqueadas. Ué, afinal, o jogo é competitivo. Enfim, Naruto Storm chegou ao que é hoje. Um jogo profundo, complexo e consistente. Receptivo pra novos jogadores, mas com camadas de dificuldade pra os que ousam se aprofundar. O cenário competitivo foi sustentado por sua comunidade, que resistiu às críticas e criou uma comunidade capaz de criar campeonatos como a Copa do Brasil de Naruto Storm 4, que contou com o apoio de grandes marcas e uma boa premiação em dinheiro. Ou mesmo o Ultimate Burst, um campeonato rosteado pelo Globicure, que teve Naruto como main event e outros jogos de anime. Fora dos campeonatos, a comunidade é tão forte que criou uma versão corrigida do jogo, removendo o glitch e balanceando algumas coisas desbalanceadas, além de trazer um monte de roupinhas legais pros jogadores, porque a gente gosta de roupinha legal. Pra finalizar, Matsuyami em entrevista afirmou que o Naruto Storm 4 seria o último jogo da saga Storm. E terminando a história do anime do mangá, acho que foi um final digno, coroado pelas 12 milhões de cópias vendidas, 12 vezes mais que se antecessou o Revolution, e quase o dobro de todos os outros jogos da saga Storm somados. Esse é um ótimo momento pra lembrar que além disso tudo, foi o terceiro jogo de luta mais vendido da oitava geração, e graças ao Storm 4 se consolidou entre as 10 sagas mais vendidas da história dos videogames. É isso, Naruto Storm 4, você foi incrível, você foi incrível em tudo que você se propôs a fazer, você foi um dos melhores jogos de todos os tempos, e eu não tô sendo exagerado ao falar isso. Dentro da sua proposta, você cumpriu muito bem. E claro, pra quem quiser saber mais sobre método do jogo, tier list, tutoriais e muito mais, tem aqui no meu canal. E com isso, finalizamos a jornada de Matsuyama até tornar Naruto Storm um jogo competitivo. Né? O que aconteceu depois, vocês já sabem. Naruto Connections foi anunciado com uma série de mudanças que, na minha opinião, prejudicam a gameplay de quem leva o jogo a sério. E como vocês viram no começo, dois produtores afirmaram que o jogo não é competitivo. E sim, pensado pros amantes de Naruto. O que me deixa curioso é que pela primeira vez, Matsuyama não fez nenhuma aparição pública pra falar sobre o jogo. Pelo menos não até dia 30 de setembro, data de gravação desse vídeo. E ele também não deu nenhuma entrevista como de costume. Tudo que foi dito pelos produtores vai de encontro com todo o caminho percorrido por Matsuyama. E eles bizarramente demonstram não ter muito conhecimento sobre a saga Storm e tudo que ela representa. Você pode ver isso nas próprias respostas deles. Lembrando da declaração de Matsuyama de que o Storm 4 seria o último jogo, somado com as suas não-aparições, eu não duvidaria que um jogo que parece de encontro com tudo que ele buscou, por qualquer motivo, não tivesse com a mesma participação que ele sempre teve. No fim, é isso. Espero que todos tenham curtido o vídeo e que todos se divirtam no casual não-competitivo Naruto Storm Connections. E claro, eu torço muito pra que esse jogo seja fenomenal. Torço muito pra que ele seja muito bom. Torço muito pra que a gente consiga manter um competitivo. Torço muito pra que a gente consiga fazer dele um jogo tão impactante quanto foi Naruto Storm 4. Torço muito pra que ele seja muito bom. 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 Torço muito pra que ele seja muito bom.